Maria de Nazaré E sem perceber me vejo a rezar O meu coração se põe a cantar Pra Virgem de Nazaré Bendito que Deus a joia escolheu Mãe de Jesus, o Filho de Deus Maria que o povo inteiro elegeu Senhora e Mãe do Céu Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Pode ser mais forte Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Maria que eu quero bem Maria do puro amor Igual a você ninguém Mãe pura do meu Senhor Em cada mulher que a terra criou Um traço de Deus Maria deixou Sonho de Pai Maria plantou Pro mundo encontrar a paz Maria que fez o Cristo falar Maria que fez Jesus caminhar Maria que só viveu pra seu Deus Maria do povo É a Mãe que abençoa Ave Maria Esteve a sua manhã Maria do Senhor Maria do Senhor Ela é o Salvador Ela é a nossa intercessora Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Essas palmas podem ser melhor É a Mãe de Jesus Ave Maria Mãe de Jesus E agora a dona Deusuíta passa a imagem para a dona Lourdes Agradecemos de já o trabalho da dona Deusuíta Durante todo o dia e a noite E que o Senhor possa abençoar também Nossa Senhora A dona Lourdes Que amanhã também irá fazendo o seu trabalho Só gostaríamos de reforçar o dia de amanhã O dia da festa O dia festivo de Nossa Senhora Temos como tema central Com Maria Renovai-nos na fé Vamos dizer junto Com Maria E o lema Eu creio Senhor Mas aumentai a minha fé Todos Eu creio Senhor Mas aumentai a minha fé Amanhã Às 5 horas da manhã Teremos a Alvorada Festiva Aqui na Praça da Igreja Todos nós somos convidados A trazer um público Que temos para fazer um bonito café partilhado Às 9 horas Nós teremos a missa Às 9 horas teremos a Santa Missa Aqui na Igreja Matriz Com o batizado Às 5 horas Teremos a procissão Saindo da Igreja São Francisco Aqui para a Igreja Matriz Todos nós somos convidados A trazer uma vela Para fazer uma procissão bem iluminada Quem tiver a sua camisa do festejo Vindo a sua camisa Quem ainda não tem Ali na barraca Nós temos camisa do festejo A 30 reais Temos muita camisa ainda Então convidamos vocês A dar uma passadinha lá E adquirir a sua camisa também Os ministros Da Eucaristia Da Palavra Os Coroinhas Todos amanhã Para a procissão Paramentados Com as suas vestes Para fazermos Uma bonita procissão Hoje celebramos Para alguns aniversariantes Se estiverem aqui Cheguem um pouco Até aqui o altar Para que a gente possa Cantar os parabéns O Senhor está querida Muitas felicidades Muitos anos de vida E com muita alegria Que pedimos aos céus Proteção de Maria E as bênção de Deus O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão de Nossa Senhora Do perpétuo socorro Desça sobre vós A bênção amorosa De Deus Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Tenhamos uma santa noite Com um abraço da paz Vamos em paz Graças a Deus No mar de Maria eu mergulhei Eu mergulhei Eu mergulhei E me banhei de luz No mar de Maria eu mergulhei Eu mergulhei E encontrei Jesus Esse Jesus Quebrando o vento e o mar E sabe acalmar As minhas tempestades Esse Jesus Andando sobre as águas Andando sobre as águas Corando minhas magas Dizendo a sua verdade Eu mergulhei No mar de Maria eu mergulhei Eu mergulhei Eu mergulhei E me banhei de luz No mar de Maria eu mergulhei Eu mergulhei E encontrei Jesus E encontrei Jesus Esse Jesus Do mar da Galileia E fez lugar de terra E fez o rechador Esse Jesus E pra que eu deixe a rede É peste, vinde e vende E fez ser pescador Eu mergulhei No mar de Maria eu mergulhei Eu mergulhei E me banhei de luz No mar de Maria eu mergulhei É o campeão de Lava Colomar 250 Pro depósito Batichão Lava 300 A armada tá passando só Só alguns ajustes Pra fazer uma grande Infertação do Lemos Pedro Dedé do Ciro Vamos lá no fim Vamos lá Bora Dedé Bora Dedé Mega Farma 150 Pro Petra Novela Um liquidificador de Tânia Vamos lá Vamos lá Valendo 200 Valendo 200 Valendo 200 No outro dia Em um ano Ao festejo Nossa Senhora Do Perpétuo Socorro As autoridades Com o passeio Tudo que está Se arrematado Hoje Será destinado Para a construção E ampliação Da paróquia Nossa Senhora A importância De estar no festejo É ajudar a igreja E o objetivo Principal Desse festejo Desse ano de 2015 É a reforma Da nossa igreja Então nós fizemos Questão de estar presentes Graças a Deus Estamos vivos Porque tivemos Um acidente na estrada Mas Deus É tão bom Que o nosso carro Nem sequer um arranhão Teve Porque Deus sabia O nosso destino E aonde a gente Estava querendo chegar Que era na casa de Deus Então nós estamos aqui Graças a Deus Fazendo de tudo E nós fizemos de tudo Para que esse evento Acontecesse hoje Com vários prêmios Que a prefeitura Patrocinou E aí estamos aqui Também arrematando Para ajudar mais ainda A esse festejo E vamos ajudar Se Deus quiser A construir essa bela igreja Como é que você esteja aqui Está bom demais? Está bom Tanto na espiritualidade Quanto na participação De todo o povo Todas as comunidades Do interior Também está participando Todos os setores Todas as manhãs Cinco da manhã Tem a caminhada O café partilhado E a novena Do perpétuo socorro E a noite A partir das sete e meia A missa Aqui no pátio Com a participação De toda a comunidade E vários padres Também que vem de fora Até agora Está superando as expectativas O festejo? Sim Está indo bem Estamos superando A nossos objetivos Tanto na participação Do povo E das comunidades E de toda a nossa paróquia Que está contribuindo E de todo o missionário Secretário Francisco Saraiva Qual é a importância De rematar Essas zonhas Aqui nesse leilão da igreja? É para ajudar a igreja Essa festa Da padroeira É tradicional Aqui pela paróquia Em São Domingos Do Maranhão E esse ano O festejo Está bem mais animado Porque está existindo Uma força tarefa Dos fiéis Dos católicos Para ajudar A igreja Que vai haver Ampliação E reforma Dessa igreja Se tornando Uma igreja capaz De absorver Todos os católicos Mas líceis E um momento solene Que no momento Não está dando Para atender A necessidade E a demanda Dos católicos Que é muito grande Aqui em São Domingos Do Maranhão E a festa Está boa Hoje é noite Das autoridades Inclusive da Secretaria De administração E eu como secretário De administração Estou também prestigiando Esse momento De fé De Deus Para justamente Ajudar A igreja Três minutos Três minutos Três minutos Três minutos Alves Franco Primeira vez aqui Participando Festigiando aqui Esses festejos Como é importante Se arrematar Esse leilão aqui Para ajudar a comunidade Na verdade Hoje Em comemoração A Nossa Senhora do Pé do Socorro O festejo Torna-se Um momento De compartilhar De confraternizar E ao mesmo tempo De agradecer a Deus Pelas bênçãos E as graças recebidas E hoje Nós aqui Marcando presença No festejo É uma honra E é uma felicidade enorme Na verdade Somos filhos de São Domingos E acreditamos Que uma sociedade justa Alegre E feliz E de paz Com certeza É aquela que tem fé E tem amor E com certeza Ao lado de Nossa Senhora Para o Pé do Socorro Também Foi uma pessoa de fé Uma pessoa que acreditou E que assim como nós Também acreditamos Que Deus possa nos abençoar E a questão Da questão De ajudar No festejo É porque automaticamente Nós estamos ajudando De uma forma geral A construção Da nossa igreja Da igreja Do povo de Deus Mário França Hoje o nono dia De um festejo Em honra Nossa Senhora Perpétuo Socorro Está superando As expectativas Da comunidade? Sim Graças a Deus Tem superado As nossas expectativas Nossos fiéis Têm comparecido Em todas as missas Essas nove noites Que já aconteceram Os fiéis Têm participado Bastante Com a graça De Deus Mais uma vez É bom a gente Salientar A importância Desse festejo Todos os recursos É para a obra Da reforma Da paróquia Sim Com certeza Todos os recursos Financeiros Que entrarão Durante este festejo É destinado A nossa reforma A reforma De nossa paróquia De dois De dois Um gravando Bom A dona Deusuíta Tôs aqui Foi a Que entrou Com a santa Qual foi a emoção Ter entrado com a santa Nossa Senhora Perpétuo Socorro Uma emoção Muito grande Eu sou filha De São Domingo E fazia muitos anos Que eu não vi Uma festa Tão bonita Como essa E desejo Que todo mundo Ajude A levantar Nossa igreja Para ficar bonita Que a cidade Merece A cidade De São Domingo Merece Uma igreja Bonita Na batriz A batriz Da igreja E esse é o momento Importante É o momento Importante É esse É aproveitar A vontade Do padre E eu desejo Que ele seja feliz Na atividade dele A senhora diz Estou muito feliz Eu estou muito feliz Gostei demais Em primeiro lugar Que hoje É dia de Nossa Senhora Perpétuo Socorro Estou satisfeita Estar aqui Ser a madrinha dela Hoje Da santa Viu? A senhora é devota Sou devota Que ele seja feliz Que ele seja feliz Desar perto Que ele seja feliz Estou muito feliz Amém. 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 Se eu curvar meu corpo... Minha venda, fica aí, tá filmando? É, viu? Tá filmado. Amém? Vai lá. Tô ocupado, um bicho. E agora ele... Olha, tá filmando. Uhum... aí iria de frente. Não é melhor de frente? É melhor de frente. Não, a vela não é minha não. Pode até ser que eu queria, mas não é não. Pois tá bom, bora lá filmar de frente. O bispo. Aí, aí agora como é que faz? Tá bom, né? Tá filmando, tá filmando, né? Tá. Olha lá a mulher beijando a mão dele. É a socorrinha. É a socorrinha, né? É a socorrinha, tô te filmando aqui. Tô beijando. É, é isso aí, vai lá. Vai lá. Conhece. Tá bom, valeu. Tô filmando. Tô filmando. пришou lá. Maria, também não. Maria. Vem Maria. Vem Maria. Viva o Espírito Santo, vamos falar bem forte. Viva o Espírito Santo, creio na igreja católica e na comunhão dos santos. Quem crê na igreja católica e na comunhão dos santos, vamos levantar nossos braços, vamos agradecer a Nossa Senhora por tudo, tudo aquilo que você pediu para que ela intercedesse pela sua família, pelo seu trabalho, pela nossa cidade, pelo seu emprego, pela sua dificuldade. Agradeça, ergue a sua mão e diga muito obrigado, Senhor. Muita obrigada, Senhor, por estar aqui, Viva, minha família, uma salva de palmas para Jesus. Muita obrigada, Senhor, por estar aqui, Viva, minha família, uma salva de palmas para Jesus. Muita obrigada, Senhor, do perpétuo socorro. Viva! Viva! E no oitavo dia, nós vamos falar sobre tema, creio na remissão dos pecados. Juntos vamos falar sobre tema, creio na remissão dos pecados. E no oitavo dia, nós vamos falar sobre tema, creio na ressurreição e na vida eterna. Quem crê em Cristo, crê na ressurreição. Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar dos mortos. Nós vamos falar de muitas coisas, tirar muitas coisas do nosso coração para que nós possamos ressuscitar junto com Cristo. E no décimo dia, nós tivemos com o tema, por Maria, renovar-nos na fé. Eu creio, Senhor, mais a vontade da minha fé. Juntos vamos dizer que eu creio, Senhor, mais a vontade da minha fé. Então, que nós possamos agradecer a Deus por tudo aquilo. E, sem deixar de lado, vamos rezar bem forte a Ave Maria, com todo carinho, com todo amor, para que Nossa Senhora se sinta feliz e sempre nos ajudando, tecedendo pela nossa dificuldade, pelo dia a dia. Agradecer pelo dia já da manhã, pela semana que vem, pelos meses, enfim. Por tudo aquilo que, pouquinho, mas Deus fez por nós. Só em estarmos vivos, estar aqui, já é tudo para nós. Agora o senhor nem está olhando. 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 Amém. 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 Me protege, guarda teus filhos pra Deus Viva Nossa Senhora! Viva Nossa Senhora! Viva Nossa Senhora!